Então vamos usar a nossa Karcher para limpar esse monte de vidros aí, como vocês estão vendo aí no reflexo, ele fica bem em frente ao mar, então eu vou mostrar aqui para vocês também o mar, coisa linda, mas os vidros estão muito sujos, devem fazer uns 10 anos que não são limpos. E a Karcher então veio com essa manta aí na ponta, olha só, então vamos ver, vamos testar ela aí com água quente e esse sistema aí, funciona bem sim, eu coloquei ali água e limpa vidro também dentro da máquina, opa, está limpando muito bem, está limpando muito bem, vai ser fácil, vai ser fácil, opa, golaço, golaço resolvido. Então é isso aí, nossa vidração, vamos ver com a luz, opa, ficou bom mesmo, ficou bem limpinho, muito boa essa máquina aí, gostei de ver. Agora dá para fazer um ou outro acabamento aí no pano, mas valeu, olha só, ficou bom mesmo, ficou bem limpinho, os vidros ficaram ali, ainda falta passar um paninho, mas enfim, ficou muito legal, vamos ver se dá para ver aqui nas imagens desse outro, o vidro está difícil de mostrar sujeira, vamos tentar um ângulo aqui diferente, enfim, mas está bem sujo, bom, a cor do sol está fantástico também, vamos tentar ver se dá para ver aqui por fora melhor a sujeira, está muito sujeira, está muito sujeira, é tipo uma gordura assim, da maresina, comparado ao outro, olha só o outro, ficou limpinho, ficou muito bom, vou passar aqui um rodinho para tirar o excedente, e zerado o vidro, zerado, zerado, coisa linda. Tchau. Tchau.